Olá estudante, eu sou a professora Gabriele Machado do curso técnico em design de interiores. Estamos começando a nossa primeira videoaula da disciplina de Ergonomia. A nossa primeira videoaula, ela está relacionada com a unidade 1 da disciplina, que tem como título Ergonomia, Conceitos e História. Então, a temática da nossa aula de hoje vai estar direcionada ao surgimento, o conceito e a classificação da ergonomia, certo? Então, nós vamos dar um panorama geral para situar o que é a Ergonomia, quais são seus conceitos, suas classificações, para que você possa ter um entendimento mais geral ao que está se referindo a nossa disciplina de Ergonomia, certo? Então, você já ouviu falar em Ergonomia? Provavelmente sim. E se você não ouviu falar, você já passou com certeza algumas horas, longas horas sentado, esperando por algum serviço. Algum serviço de atendimento, pode ser num shopping, num banco, numa escola. E você pode ter se sentido nesse momento desconfortável pela cadeira em que você estava sentado, ou pelo banco que você estava sentado. Então, isso está relacionado à Ergonomia. E por que razão isso está relacionado à Ergonomia? Porque a forma que a cadeira é construída, as suas características físicas, podem contribuir com o nosso conforto ou não. Então, se você senta numa cadeira que não atende aos critérios necessários para fornecer o conforto para o usuário, você provavelmente vai se sentir muito desconfortável sentado nessa cadeira. Então, a nossa disciplina, ela está relacionada a essa questão de conforto, saúde e bem-estar para os usuários e para os trabalhadores. Então, vamos iniciar nossa aula. Qual o conceito relacionado à Ergonomia? A origem da palavra Ergonomia vem da junção de duas palavras do grego. Ergon, que está relacionada com trabalho, e nomos, que está relacionado com normas. Então, percebam que tem uma relação de trabalho e normas. Normas relacionadas a trabalho. Então, a Ergonomia, vocês vão perceber quando vocês realizarem a leitura do nosso e-book, que está muito relacionada a questões, a regras, especificações, sugestões, orientações que são feitas para que o trabalhador se sinta mais confortável no ambiente de trabalho. E, em relação às casas, aos projetos residenciais, também são levadas em consideração algumas questões que vão promover conforto aos usuários daquela edificação. Então, no campo do design de interiores, isso também se aplica quando o design de interiores vai desenvolver um projeto e ele vai levar em consideração aspectos que são necessários na hora de escolher alturas de bancada, características de uma cadeira, a circulação da cozinha, a circulação que tem no quarto. Então, todos esses aspectos também são relacionados à Ergonomia e vão proporcionar conforto ao usuário. Tanto do ponto de vista do trabalho, como eu tenho falado para vocês, quanto do ponto de vista de um ambiente residencial, quando um arquiteto ou um design de interiores vai realizar aquele projeto, certo? Então, o conceito de Ergonomia, de acordo com a Associação Internacional de Ergonomia. Essa associação, ela define a Ergonomia como uma disciplina que se dedica ao estudo da interação entre o ser humano e os diversos elementos que compõem o ambiente de trabalho, incluindo o sistema em si e a própria profissão. Trata-se de uma ciência que busca a aplicação de teorias, princípios, dados e métodos com o objetivo de aprimorar o bem-estar humano e a eficiência de todo o processo de trabalho. Então, como vocês podem perceber, a Ergonomia, ela está muito associada ao ambiente de trabalho, à saúde do profissional, ao bem-estar físico daquele profissional, mas também vocês vão perceber, ao longo da nossa aula, que a Ergonomia, ela também está relacionada a fatores psicológicos, certo? Então, não é só o bem-estar físico daquele profissional que está em jogo, mas também ao bem-estar psicológico, em como o trabalho afeta os fatores psicológicos daquele profissional, certo? Então, no contexto do ambiente de trabalho, a preocupação central recai sobre a preservação da saúde e do bem-estar do trabalhador durante a execução de suas tarefas. Isso implica em garantir tanto o bem-estar humano, quanto o adequado funcionamento de todas as partes interligadas desse sistema laboral. Então, como vocês podem observar nessa imagem aqui, no nosso slide, nós temos diferentes posicionamentos que um funcionário, um usuário, um profissional, ele pode ter no ambiente de trabalho, certo? Esses posicionamentos, eles podem influenciar positivamente ou negativamente na saúde e no bem-estar do trabalhador, certo? Então, nesse primeiro posicionamento, vocês podem perceber que a coluna do usuário, ela está curvada, certo? E a gente também percebe uma inclinação específica aqui entre as coxas e o restante na panturrilha. E esse posicionamento, ele vai gerar uma sobrecarga em algumas musculaturas daquele trabalhador. A longo prazo, isso pode causar várias lesões nesse trabalhador. Então, ao lado, a gente pode perceber um posicionamento que é mais adequado para preservar esse trabalhador dessas lesões, certo? Então, todo o projeto daquele ambiente profissional, ele tem que ser feito, levado em consideração a critérios específicos que vão dar esse suporte ao trabalhador, certo? Então, se, por exemplo, o monitor não tiver uma possibilidade de mudança na altura da tela, isso vai prejudicar o trabalhador. Então, são aspectos como esse que devem ser levados em consideração para a preservação da saúde desse trabalhador, certo? Então, vocês podem perceber também que além da curvatura da coluna, que não existe mais, você percebe que a coluna está reta, o posicionamento dos pés também é modificado de uma forma para que exista essa preservação da saúde musculosquelética desse trabalhador, certo? E na imagem abaixo, você também pode perceber diferentes formas de carregar um objeto pesado, certo? Que esse trabalhador, ele está optando por carregar. Então, por exemplo, na primeira imagem, a gente percebe que a coluna está curvada, tá? E nessa segunda, ele está com a coluna mais reta, certo? Para poder conseguir levantar esse peso no seu ambiente de trabalho. E nessa última imagem aqui que a gente está analisando, você pode perceber que existem diferentes posicionamentos do pescoço para poder olhar esse objeto, que pode ser um celular, pode ser um livro, pode ser um equipamento. Então, nesse primeiro posicionamento, que o pescoço está mais curvado, isso pode gerar uma sobrecarga nesse trabalhador. E na segunda imagem, você vê que já está mais preservada essa questão do pescoço, né? O pescoço está um pouco mais reto. E aí, isso preserva a saúde desse trabalhador. E aí, agora, a gente vai partir para a questão histórica, tá? Uma breve questão, a gente vai partir agora para um panorama geral sobre essa questão histórica da ergonomia. Então, há indícios de que seu surgimento ocorreu na Primeira Guerra Mundial. Os estudos ergonômicos ajudaram a melhorar o design de armas, equipamentos de comunicação e de proteção. Então, você pode perceber que existem esses indícios, certo? De que a ergonomia surgiu no contexto da Primeira Guerra Mundial e o surgimento desses estudos já teve um impacto na questão da guerra, certo? Então, melhorou o design de armas, melhorou o equipamento de comunicação e de proteção para esses trabalhadores que iam para a guerra, certo? Na Segunda Guerra Mundial, essa área do conhecimento ganhou destaque, uma vez que as condições de trabalho das fábricas eram precárias e a produção estava sendo afetada. Então, a partir do momento que os líderes observaram que as fábricas estavam com sua produção precarizada, certo? E a produção, nesse sentido, estava sendo afetada negativamente, eles começaram a levar em consideração essas questões de conforto para aqueles trabalhadores das fábricas, certo? Porque eles perceberam que, se eles levassem em consideração esses fatores de conforto, a produção seria afetada positivamente. Eles estavam agindo dessa forma para consertar um problema que ali existia. Então, após a Segunda Guerra Mundial, o estudo se expandiu para outras áreas, por exemplo, para a aviação, para a indústria automobilística e, na década de 70, a ergonomia passou a ser reconhecida como uma área de importância estratégica para a saúde e segurança dos trabalhadores, com a criação de leis e normas que visavam garantir condições de trabalho adequadas, certo? Então, agora, a gente vai partir para a classificação, né? As diferentes classificações que a ergonomia pode ter, certo? Então, a ergonomia pode ser dividida em três tipos principais. Ergonomia cognitiva, ergonomia organizacional e ergonomia física. E, desde já, eu gostaria de chamar a atenção que a gente pode relacionar essas três classificações da ergonomia com o design de interiores, certo? Os projetos de design de interiores, eles podem ser adaptados na perspectiva de um ambiente de trabalho para favorecer essas três classificações da ergonomia, certo? Então, agora, vamos entender o que é a ergonomia cognitiva, tá? Então, segundo Abrantes, 2011, página 4. A ergonomia cognitiva, também conhecida como engenharia psicológica, refere aos processos mentais, tais como a percepção, atenção, cognição, controle motor e armazenamento e recuperação de memória, e como eles afetam as interações entre os seres humanos e outros elementos de um sistema. Tópicos relevantes incluem a carga mental de trabalho, vigilância, tomada de decisão, trabalho de precisão, desempenho de habilidades, erro humano, interação entre o ser humano, máquinas e computadores, estresse e fadiga. Também inclui os treinamentos relacionados a projetos que envolvem seres humanos e sistemas, entrando no campo da pedagogia empresarial. Então, estudante, de um modo geral, se você perceber, a partir dessa citação de Abrantes, a ergonomia cognitiva, ela pretende compreender como o trabalho influencia na cognição humana. Então, como eu havia falado para vocês, quando a gente falou sobre a classificação, um projeto de uma empresa, ele pode levar em consideração aspectos ergonômicos que minimizem questões que vão afetar a parte psicológica daquele trabalhador. Por exemplo, as cores de um ambiente, essas cores podem afetar de maneira diferente a percepção e o estado emocional daquele trabalhador, certo? Então, de certa forma, a gente consegue encontrar relações da ergonomia cognitiva com o design de interiores, certo? Porque a forma como a gente conduz um projeto de interiores pode afetar, sim, na saúde cognitiva daquele trabalhador, a depender das decisões que forem tomadas, certo? Então, de um modo geral, a ergonomia cognitiva pretende compreender como o trabalho influencia a cognição humana. Agora, nós vamos entender sobre a ergonomia organizacional. A ergonomia organizacional trata da organização do trabalho, incluindo a cultura, a política, estrutura organizacional e comunicação. Está relacionada com questões relativas à ética profissional, relações interpessoais entre os profissionais, dentre a hierarquia empresarial, gestão, comunicação, dentre outros aspectos. A implementação de ações que visam melhorar a ergonomia organizacional poderá promover melhoria na relação interpessoal dos funcionários por meio de uma mudança de cultura, diminuindo, assim, a incidência de conflitos que afetam a rotina do trabalho. Então, trazendo mais uma vez a relação da ergonomia organizacional, certo? Agora a gente está tratando sobre a ergonomia organizacional e o design de interiores, estabelecendo uma relação entre os dois, a gente pode citar a forma como o projetista ou o designer vai decidir sobre o mobiliário, certo? Ele pode colocar a disposição do mobiliário ali na empresa de uma forma em que a comunicação seja melhor entre aqueles pares, certo? Então, a disposição dos móveis e objetos pode ser ajustada para facilitar a interação entre as pessoas. Isso é uma relação entre a ergonomia organizacional e o design de interiores, tá? E agora a gente vai para a ergonomia física, que é uma das que tem mais relação com o design de interiores, certo? Se alguém for falar de ergonomia, normalmente ela, a ergonomia, a classificação da ergonomia que mais se relaciona no ponto de vista de várias pessoas com o design de interiores seria a ergonomia física. Então, já a ergonomia física se concentra no design do ambiente físico de trabalho, incluindo o layout do espaço, o mobiliário, os equipamentos e ferramentas. O objetivo é criar um ambiente de trabalho seguro, confortável e eficiente, certo? Então, a ergonomia física lida com as respostas do corpo humano à carga física e psicológica. Tópicos relevantes incluem o manuseio de materiais, arranjo físico de estações individuais de trabalho, demandas de trabalho e fatores, e fatores tais como repetição de tarefas, ruído, temperatura do ambiente, cores dos ambientes, vibração, força e posturas estáticas e dinâmicas relacionadas às lesões musculasqueléticas, como a LER ou lesão por esforço repetitivo e a DORT ou distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, certo? Então, num projeto de uma empresa, de uma área empresarial, um design de interiores, ele tem que levar em consideração vários aspectos de ergonomia para favorecer o conforto, a saúde daquele trabalhador, certo? Isso precisa ser assegurado até para o próprio benefício da empresa, como a gente viu quando a gente estava falando brevemente do histórico relacionado ao surgimento da ergonomia, certo? Então, são fatores essenciais e que a gente vai ver nas próximas aulas de uma maneira mais específica em relação à legislação, quais são as alturas de cadeira, quais são as dimensões da mesa, quais são os critérios que devem ser levados em consideração no ambiente empresarial, para que favoreça a saúde daquele trabalhador. No próximo slide, a gente vai ver alguns critérios que devem ser levados em consideração. A gente vai já antecipar esses critérios e numa próxima aula, a gente vai aprofundar essas questões, certo? E antes desse slide chegar, na verdade, a gente ainda vai ver essa citação de Abrantes, tá? Então, ele fala o quê sobre a ergonomia física? Ele diz que a ergonomia física lida com as respostas do corpo humano à carga física e psicológica. Tópicos relevantes incluem manuseio de materiais, arranjo físico, de estações individuais de trabalho, demandas de trabalho e fatores tais como repetição de tarefas, ruídos, temperatura, ambiente, cores dos ambientes, vibração, força e posturas estáticas e dinâmicas relacionadas às lesões muscoesquelétricas, como a LER ou lesão por esforço repetitivo e a DORT ou distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Então, agora, a gente vai ver a imagem que ela estabelece alguns critérios, alguns aspectos que são necessários para trazer esse conforto a um trabalhador que passa o seu dia de trabalho na frente de um computador. E aí, vocês podem perceber que ombros e quadris devem estar alinhados, certo? O encosto deve ser adaptado à curvatura da coluna do trabalhador. Ou seja, se esse encosto fosse reto, isso prejudicaria a saúde da coluna desse trabalhador. Descanso de braço na altura do cotovelo, certo? A altura do assento abaixo da rótula do joelho, tá? Os pés devem estar apoiados no solo ou em um descanso para pés, como vocês podem observar. Os joelhos devem estar discretamente abaixo do quadril, certo? Nunca acima do quadril. O mouse próximo ao teclado e no mesmo nível, tá? O teclado diretamente à sua frente. E o punho deve estar em uma posição neutra sem dobrar, certo? Então é isso, estudante. Na próxima aula, a gente vai aprofundar essas questões que são relativas à legislação e ao conforto do trabalhador falando sobre as normas. Obrigada e até a próxima aula. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti